O Brasil vai aplaudir, Rafael Silva! Agora sim, agora vai! Oh, meu Deus do céu, é muita paixão com o coração, Zó! Vem comigo! O Espelho Quebrou Me deixou assim, machucado por fora, quebrado por dentro, tô com pena de mim. Tempestade de amor, que passou por minha vida, não tive saída, me deixou no sufoco. Fogo adente que queima meu corpo e não quer se apagar. Há uma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, oh tristeza infinita, eu preciso viver. Há essa dor que não passa, que está me matando. Hoje ela vive tão longe, e nem sabe como estou. Vem esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Tempestade de amor, que passou por minha vida, não tive saída, me deixou no sufoco. Fogo adente que queima meu corpo, e não quer se apagar. Há uma ferida, alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, oh tristeza infinita, eu preciso viver. Há essa dor que não passa, que está me matando. Hoje ela vive tão longe, e nem sabe como estou. Vem esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Para todo o Brasil, o programa de maior sucesso da televisão brasileira, Rafael Silva. Meu amigo é Delsa Moura. Meu amigo é Delsa Moura. Isso vai ser feliz. Ele está feliz. Você é feliz. Ele faz o nosso amor. Isso vai ser feliz. Quando vai, é que vai, é que vai ser feliz.